E aí, rapaziada, tamo aqui, ó, marzão pegado aí, ó, tá chovendo, mas tamo aqui. A gente tá pensando, rapaziada, depois, vim ali, ó, pra ver quanto que é o hotel ali a diária, pra qualquer dia, se a gente puder, vim aí nas próximas férias, a gente vim aí, né, e ficar naquele hotel ali, esse hotel aqui, ó. Fui, galera! É nóis, rapaziada. Mano, muito forte essa água aqui, mas eu vou ter que agora sair. Aí, ó, como eu falei pra vocês, o hotel é esse aqui, e a gente tá pensando em tentar ver quanto que é o preço, né, pra ficar aí uns dias aí nesse hotel, nas próximas férias. E também, rapaziada, esse vídeo vai ser em duas partes, porque eu sei que vai ficar muito grande o vídeo, eu sei. E é isso aí, rapaziada. Olha só que da hora, rapaziada. Minha avó já tá querendo mijar, já, rapaziada. Tá lá, ó. Já saiu já da toca, já. Aí, rapaziada. Uma ponta aqui. Da hora demais, ó. Não tinha visto nem isso aqui, ó. Caraca, o que que isso aqui será? Algum bagulho ali pra pessoa subir, alguma coisa, não sei o que pode. Olha lá, as ondas vêm gigante, rapaziada. Olha só. E se quebra ali, ó. Meu Deus, hein. Tem que molhar a boca. Afu. Tá quase parecido com a minha torre. Tá, vou ver aqui, sim. Tem um pessoal aí pescando, hein. Pessoal loucão pescando lá, ó. Vou mostrar pra vocês ali de cima, mas primeiro temos que chegar lá em cima, né. Vou filmar tudo aqui pra vocês aqui. Pra ficar registrado aí no canal aí que a gente vê mais uma trilha, uma trilha de santinho. Da hora demais, hein, rapaziada. Nossa, olha esse marzão. Marzão, hein, rapaziada. Sem fim, hein. Meu Deus, e lá embaixo, lá, a onda se forma dali, fica gigante, vem e dá ali, ó. Olha lá, ó. Quebrou agora a fraca, olha essa ali. Essa onda aí tá grande, ó, rapaziada. E ela vem vindo, vem vindo, vem vindo. E, ó, se quebra ali, ó. Ó. Foda essas ondas aí, hein. Olha o tamanho dessa ali, pô. É, pena que ela se quebra muito, muito fácil, né. Ali, ó. Espera. Não, não começa a fazer baderna, o maloqueiro do caralho. Eu sou maloqueira mesmo. Vou aqui agora tirar umas fotinho aqui com a senhorita Juliana, aqui, ó. A senhorita Juliana aqui e o senhor Denis. Estão tirando umas fotos. Aí, rapaziada, tamo aqui. Penhasco. Tamo aqui. Vamos subir aqui, ó. Eu, meu coroa. Meu Deus. Penhasco, velho. Tá vindo aqui, dá pra vir. Ô mãe, penhasco. É grande, vem cá. É grandão aqui. Vem aqui. Tem medo da avó? Tem medo da avó? É, não. Esse tamanco. Tem que cuidar aí, esse tamanco aí, vó. É o dragão? Não, aqui é grande, ó. É, mas não dá pra ir muito na beirada, não. Pá, caiu que ele vai virar merda. Ah, é. Vira cocô. O que é que tu falou? Vira cocô lá embaixo. Ronaldo, aqui, Ronaldo. Não, é grande. Vai cair aqui, já. Espera aí retornar da cabeça, né. Não, mas vai que trupique, vai que trupique. Vai cair e sai rolando. Pelo amor de Deus, né, meu? Aí, demônio. É que ele vê a câmera, mas fica bobado. É que ele vê muito pra testa, aí. Ah, caindo assim. Tá, vamos, mãe. Vem aqui. Vamos aí, mãe. Tira um assalto minha ali. Caindo assim. Aí, eu me jogo e faz... Vamos tirar a selfie perfeita. Vamos tirar a selfie perfeita. Vamos tirar a selfie perfeita. A melhor de todas. Imagina tirar uma foto pulando assim, pegar o cara assim. Não, tira a foto aqui assim, ó. É, tirei. Fica a selfie, fica a selfie. Rapaziada, muito lindo aqui. Ó, da hora. Depois a gente vai lá naquele morro lá, ó. Eu acho, né, que a gente vai lá naquele morro. Não, foi do carro que eu li, meu. E é nóis, rapaziada. Vou ter que desligar a câmera aqui, porque o meu pai já tá se bobeando já. Tá pior que o meu avô. É isso aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Tamo aqui sentadinho aqui, ó. Na pedra. Tem até ali a pedra. Eu acho que tem uns três metros de pedra pra lá. E, ó. Todo o mar aí. E é isso aí, rapaziada. O mar é muito gigante aqui. Na verdade, todos os mar são gigantes, né? Mas, porra, esse aqui... Esse aqui ganhou. A água é verde, assim, né? Então, rapaziada, vou falar um pouco com vocês aqui. Esse vídeo vai ter, eu acho que duas partes, eu acho. Mas ficar muito grande mesmo, eu vou botar em três partes. Porque essa praia aqui tem muito o que explorar aqui. Essa praia é muito grande mesmo. E é isso aí, rapaziada. Tamo aqui nessa pedra aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado, né? Tomar muito cuidado com o meu celular aqui, com a câmera e pá. Por causa que... Olha só o penhasco aqui, ó. E eu tô segurando o celular aqui. A câmera, né? E é isso aí, ó. Tudo isso aí que a gente pode ainda explorar aqui. Indo. A gente tem muito tempo. Não sei que horas são agora. Mas deve ser um meio-dia. Eu acho, né? Eu acho que é meio-dia. E é isso aí, rapaziada. Tamo aqui. Eu queria que a gente visse algum animal. ali boiando ou morto, alguma coisa assim. Mas não tem, né? Então, tem que se contentar. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo... Não, até o próximo vídeo não, porque eu não vou terminar. Mas até o próximo take aí, anuais. Aí, rapaziada. Tamo aqui, ó. Vamos subir lá em cima agora, eu acho. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma estradinha. Eu subi lá em cima. Não. É por aqui. Tá, vai indo. Eu vou por aqui. Bá, começou a encher a gente afu. É, afu. Não para mais de subir. Ó, aqui eu uso o bonequinho e pra lá é a montanha. Aqui, ó. Cai, rapaziada. Mais mar. Mar é o que não tem fim aqui nessa praia. Deixa eu filmar. Topo do morro e ali é a praia. Aí, rapaziada. Não, vamos para a praia. É a torre, torre do morro. Vamos para o topo do morro, vamos. Eu acho que eu vou parar de filmar aqui, rapaziada. E depois eu volto quando a gente estiver lá no topo. Aí, rapaziada. Só no topo do morro. A gente vai subir lá no topo do morro. Já foi? Já. Mentira, eu fui nadar, rapaziada. Olha só. Aí, tudo isso que a gente tem que subir. Ô, a gente não está esperando elas. Olha, seu pestinha. De merda. É, rapaziada. Vou dar um descanso aqui. Caralho. Cansativo pra caramba isso aqui. Vamos ver se lá em cima tem alguma coisa de bonita, né? Estão vindo. Vamos esperar aqui as veias subir. Amanhã vai ver esse vídeo, tá? Ô, o que que tu tá achando? Olha pra câmera. Top. O que que tu tá achando? Top. De? Linha. Top de moda. Muito bala. Aí, rapaziada. Olha só essa floresta aqui. É aquela floresta que não tem fim, tá ligado? É uma ilha gigante aqui. E tu fez xixi? Ei. Tchau. 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 O que é isso?